Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora para a KTO, onde a diversão acontece e a Copa do Brasil mais 15 classificados para a próxima etapa da competição. Já temos no total 38 equipes classificadas, só restam duas vagas. Nesta quarta-feira passaram de fase Água Santa, Brusque, Caxias, Criciúma, Ferroviário, Internacional, Maringá, Murici, Nova Iguaçu, Operário de Ponta Grossa, o Fantasma do Paraná, Petrolina, Sampaio Correia, São Bernardo, Esporte e o Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais. A partir de agora, tudo sobre a Copa do Brasil, aqui no plantão do Paulinho. Não esqueça, entre no site da KTO, está aqui ó, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, jogo a jogo desta quarta-feira, os classificados. O São Bernardo bateu no Rio Olaria por 1 a 0, passa de fase, vai enfrentar agora o Corinthians. É jogo único na segunda fase em São Bernardo, mando de campo do São Bernardo. Lembrando que, na primeira fase, o time visitante joga pelo empate. Na segunda fase, quando tivermos São Bernardo e Corinthians, não tem vantagem para ninguém. É jogo único em São Bernardo. Terminou o jogo com empate e decisão nas penalidades máximas. O América, gente. Grande campanha do Campeonato Mineiro. A América foi eliminada. Tomou um gol, primeiro gol no Maringá, aos 54 do segundo tempo. E aos 56, tomou o segundo. Maringá passa de fase para enfrentar agora o Amazonas. É jogo único em Maringá, entre Maringá e Amazonas. Quem também passou de fase foi o Nova Iguaçu. Oito. Ó. Oito a zero para cima do Itabuna. O jogo aconteceu em Ilhéus, lá na Bahia. Nova Iguaçu, oito a zero para cima do Itabuna. Pega agora o Inter na próxima fase. O Inter que bateu em Arapiraca, o Asa por dois a zero. É jogo único em Nova Iguaçu, entre Nova Iguaçu e Internacional. O Confiança saiu na frente e perdeu de virada para o Murici de Alagoas. Murici de Alagoas venceu por dois a um. Murici enfrenta agora o Esporte Recife, que bateu hoje no Amapá o trem por quatro a zero. Então, é jogo único no Recife entre Esporte e Murici de Alagoas. Próxima fase. Não tem vantagem. O jogo terminou empatado. Decisão nos pênaltis. Vamos lá. O Ferroviário Ferrão do Ceará bateu fora de casa o Maranhão por dois a um. E agora vai enfrentar o Sampaio Correia. Na próxima etapa da competição, o Sampaio que foi ao Acre nesta quarta-feira. O Petrolina empatou em um a um. É jogo único em São Luís, entre Sampaio e Ferroviário do Ceará. O Petrolina jogou em casa. Petrolina e Pernambucano bateu o Cascavel do Paraná por três a dois. Vai enfrentar agora, na próxima etapa, o Souza da Paraíba, que eliminou a equipe do Cruzeiro. É jogo único na Paraíba entre Souza e Petrolina. Vamos seguir aqui. O Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais, hoje bateu em casa a parecidência de Goiás por um a zero. E avança de fase para pegar o Operário de Ponta Grossa do Paraná. Jogo único na próxima fase, lá em Minas, entre Vila Nova e Operário. Quem também passou de fase foi o Gaúcho Caxias, que jogou fora de casa. Foi a Santos, bateu a Portuguesa Santista por um a zero. Caxias enfrenta na próxima etapa da competição. Jogo único em Caxias do Sul, Caxias e Bahia valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O Agua Santa de São Paulo, de virada, bateu o Jacu e Pesce da Bahia por dois a um. Passou de fase, vai enfrentar agora o Vasco da Gama. É jogo único entre Vasco e Agua Santa no Rio de Janeiro. Portanto, o Vasco jogando em casa contra o Agua Santa. O Brusque Catarinense foi jogar em Roraima. Nesta quarta-feira, bateu o Grêmio Sampaio por um a zero e agora vai enfrentar o ABC de Natal. É jogo único em Natal entre ABC e Brusque na próxima fase da competição. Quem também avançou foi o Criciúma, que jogou no Mato Grosso. Empatou em zero a zero com o Operário de Várzea Grande. Vai enfrentar na próxima etapa da competição, o Brasiliense que eliminou o Itabaiana. Jogo único na próxima fase em Brasília, entre Brasilhense e Criciúma. Quem também passou de fase foi o Juventude, né? Passou de fase, batendo o Iguatú no Ceará por um a zero. Espera agora por Giparaná ou Paissandu, que jogam nesta quinta-feira, nove e meia da noite. Portanto, o jogo entre Giparaná e Paissandu, quem passar de Giparaná e Paissandu pega o Juventude. É jogo único em Caxias do Sul, então o Juventude vai jogar na segunda fase, a partida única na segunda fase, em casa, no estádio Alfredo Jacone, contra o Giparaná de Rondônia, ou então contra o Paissandu de Belém do Pará. Finalmente, o último jogo desta fase acontece domingo, dia três, seis e meia da tarde, lá em Teresina, no Piauí, com Fluminense e Fortaleza. Quem passar de Fluminense e Fortaleza, na segunda fase, vai jogar em casa, contra o Retro de Pernambuco, que bateu no Amazonas, o Manoara, por dois a um. Já temos, portanto, pessoal, aí, trinta e oito equipes classificadas para a próxima etapa da competição. Dos trinta e oito que passaram, treze mandantes e vinte e cinco visitantes. O estado que colocou mais times na segunda fase foi o Rio Grande do Sul. Pelo ranking, Rio Grande do Sul, cinco times passaram. Por São Paulo, quatro equipes. Pelo Rio e também por Pernambuco, três times são os estados que mais colocaram times na segunda fase da Copa do Brasil. Confirmando, nesta quarta-feira, estas quinze equipes avançaram, passaram para a segunda etapa da competição. Ordem inversa aqui, ó. Vila Nova e Minas, Esporte Recife, de Pernambuco, o São Bernardo de São Paulo, Sampaio Corrê do Maranhão, Petrolina de Pernambuco, Operário de Ponta Grossa do Paraná, Nova Iguaçu do Rio, Murici de Alagoas, Maringá do Paraná, O Internacional do Rio Grande do Sul, Ferroviário do Ceará, Criciúma de Santa Catarina, Caxias do Rio Grande do Sul, Brusque de Santa Catarina e o Água Santa de São Paulo. Parabéns aos classificados na Copa do Brasil. Fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto